Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Temos sinopses de livros, as melhores séries de TV em livro e os melhores filmes e séries de TV. Hoje teremos o seguinte. As melhores séries da TV. Filme, Gente que vai e volta. Categoria. Comédia barra romance. Em Gente que vai e volta, uma arquiteta bem-sucedida chamada Bea vive em Barcelona com seu namorado e chefe, Vitor. Entretanto, tudo vira de cabeça para baixo quando ela permite que ele tenha um encontro amoroso com seu ídolo e ele a trai. Com o coração partido e desempregada, Bea volta para a casa de sua família, buscando uma autodescoberta. Neste reencontro com familiares ela tem a oportunidade de viver momentos que nunca teve com cada um dos seus irmãos e sua mãe. Muito feliz, ela tem a opção de encontrar um novo trabalho e um novo amor. Mas será que é esse tipo de vida que ela realmente busca? Uma leve e divertidíssima comédia espanhola, que aliás, nunca decepciona. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e bom filme. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto